Senhor Stark, mas você tem certeza que esse uniforme é a prova de balas? É, Patinho... Tenho certeza que esse uniforme é a prova de balas. Ele foi feito com o adamantium das garras do Wolverine. Ai, mas isso é muita responsabilidade, Senhor Stark. Eu não sei se eu vou conseguir arcar com toda essa responsabilidade levando esse... Cala a boca! E se livre de todo medo. Você é uma barata ou é um Homem-Aranha? Eu sou um Homem-Aranha, Senhor Stark, aqui pra você. Olha só esse dedo aí, rapaz. Vou enfiar ali no seu nariz. Olha, essa... 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 Essa traje é forte contra a bala de AK-767. Caramba, Senhor Stark, mas isso é muita responsabilidade sobre mim, sabe? Eu sou só um garoto amigo da vizinhança, Senhor Stark. Ai, não! Droga! Eu acabei batendo no Senhor Stark, Senhor Stark! Ai, porcaria, o que eu faço agora? Será que alguém... Ele disse que esse traje... Ele segura balas, mas... Será que segura soco de vilões? Oi! Senhor! Vai procurar um trabalho? Eu só queria... Pra gabunga ficar subindo o trem? Eu só queria escalar... Eu só queria escalar... Eu só queria escalar o nome. Olha só o que tu vai fazer... Toma! Ai, não! Pronto, agora vai descer e não escorrega, Gui. Não escorrega, vai. Ih, parou. Ih, tá rolando, tá rolando. Só no seu multiverso. Ai, ele parou. Ai, é ilegal. Eu precisava de alguém pra me ajudar a testar esse uniforme incrível. Galera, parece que o Homem-Aranha acabou de ganhar o novo uniforme do seu amigo e pai, Tony Stark. Mas ele acha que isso é muita responsabilidade pra ele arcar com todo esse poder no seu corpo. Bom, eu não sei. Vamos assistir esse vídeo até o final, porque eu fiquei sabendo que ele vai acabar levando um tiro, pessoal. Tomara que esse traje realmente seja resistente a esses tiros, senão o Homem-Aranha vai estar completamente ferrado. Mas se você tá curioso pra saber como que essa história vai se desenrolar, vai deixando seu joinha aí no vídeo. E se você for novo, se inscreve no canal Brick Games e seja bem-vindo a mais uma brincadeira aqui. Então, vambora. Pato, o que é que você tá fazendo aí, Pato? Não, é uma galinha. Claro que é um pato, não é meu amigo? O que é que você tá fazendo aí, Pato? Ah, eu vim fechar uns negócios com o senhor Stark, mas pelo visto ele está dormindo. Ah, ah, é, é, ele acabou desmaiando aí, entendeu? Não desculpiu quem fez isso com ele, eu vou, eu vou carcar-lhe uma facada no nariz. Ai, caramba. É, nós podemos carcar-lhe uma facada no nariz. Ah, desculpa. Ah, que senhor Homem-Aranha, segure seus impulsos, garoto. Eu não fiz nada com ele, não, seu patê. Ele me deu esse uniforme novo aqui e disse que é a prova de balas. Eu só queria saber se é realmente a prova de balas, né? Ah, tinha uma ideia, acho que boca a boca, senão não é a onda. Olá, Homem-Aranha. Oi. Quer andar no Lowrider? Uou, você tem um Lowrider. Sempre foi o meu sonho ter um carro clássico e antigo e querer pagar de rico usando ele. E é da sua cor, viu, vermelho. Sim. Olha só, olha o drift. Segura o drift do caralho preto. Uou, uhul. Joga esse Mustang preto na minha garagem. No futuro eu me vi comprando Lowriders. Agora, cala a boca. Eu vou levar você para um lugar muito bom que eu quero fazer uns testes. Poxa, parece que aqui está tendo blitz. É blitz, blitz. Ih, a lei seca, a lei seca. Lei seca. Lei Maria da Pé, Maria da Pé, a tua nariz. Olha aqui, vou quebrar toda a boca. Nossa, não, você não pode molhar essa lei. Ela é seca, cara. Toma. Mas eu não estou molhando, estou queimando. Filha da mãe, você nunca deve morrer. Ah, 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 ah. Vem para a minha arma nova aqui, ah, 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 ah. Homem-Araia, vem cá, pai, vem com o pato. Vem, vem com o pato, vem com o pato. Nossa, você secou a lei e agora eles estão muito secos. Não, está muito seco, vai molhar, pai. Vai molhar, entra aí, Homem-Araia. Vai. Pronto. Uou. Aí, estamos chegando aqui no lugar que eu... Homem-Araia. Agora nós chegamos no lugar que eu quero fazer um teste com você. O problema é seu, fica aí então, trouxa. Ah, 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 ah. Nada do meu no-rider, anda. Ah, ah, achou que ia me vazar, né? Fica da mãe, vai levar um soco na boca. Você quer investir em uma madeira de pato, hum? Eu não. Tá bom, pato, você quer fazer o teste no meu traje para ver se ele realmente é prova de balas? Ah, e esse ponto que eu queria chegar, mas você queria fugir, ou espertinho? Ah, eu não estava querendo levar tiro, né, mano? Pai, mas pera aí. Primeiramente, vamos testar a pistola, a minha aranha. Vai, vai lá na árvore. Ó, com a pistola, acho que segura, hein. É, vai segurar. Segura, hein. Na BMW, vai lá. Na BMW, ela vai segurar. Toma. Toma. Toma, toma, toma. Eita, pera. Segurou? Segurou, segurou. Ai, mas doeu, mas segurou. Pera aí, deixa testar a pistola de novo, só que no lugar estratégico. Aham. A bunda também segurou a minha aranha, é muito bom. Esse traje é realmente muito bom, desenvolvido pelo Senhor Stark, com nanotecidos de nanotecnologia ultra, ultra, blaster, radiativa, radial. Agora vamos ver aqui a nossa arma secreta. Tá, vai. Essa daqui é pra segurar também, é pra segurar, certeza. Isso é uma arma alien, caso você enfrente um alien. Tá quente, né? Tá quente. Melhorou, melhorou, pronto. Melhorou, viu? Essa ela aguenta também. Então, meus amigos, vamos... Eu acho que... Qual que é a arma secreta? Deixa eu ver aqui. Nossa, eu tenho tantas armas secretas... Essa não segura, rebate. Essa eu não sinto nem nada, parece que eu sou o super-homem, ó. Ah, é, deve ser aquele homem mesmo, aquele músculo louco. Isso, vamos. Agora, uma bazuca eu acho que também aguenta, porque eu acho que não aguenta a doar. Calma, a bazuca é melhor não, a bazuca. A bazuca não, por favor. Deixa eu pegar uma arma especial aqui, ó. A sniper. Ah, a sniper? A sniper é 1.50, vai me matar, maluco. Peraí, deixa eu pegar isso, a 0.50 aqui, ó. Não, não, por favor. Não, não. Ai, eu errei, pô. Foi só o arzinho, foi só o arzinho. Eu quero ver quando ela sentar. Ah, nem você, vamos ver. 3, 2, toma. Caraca, ele caiu imediatamente. Homem-aranha, cadê você? Ele tá todo bugado no multiverso, caracoles. Eu vou cagar a granada, gente. Meu Deus do céu, ele tá no outro multiverso. Volta pro meu multiverso, pelo amor de Deus. Ele desapareceu, ele morreu. Apareceu de volta. Minha aranha. Ah, vai ter que testar mais um de 1.50. Toma. Toma. Ele morreu, galera. Deita aí, peste. Meu Deus. Ah, meu Deus. Será que ele vai morrer? Como é que ele vai ter que eu tocaro? Mais um, mais um, mais um. Ah, meu Deus. Ele tá possuído. Ele tem que morrer. Esse tiro. Não, meu Deus. Esse tiro. Ah. 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 Meu Deus do céu. Eu satanás. Eu satanás. Ah, ah. 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 ele não aguentou essas paradinhas com o Tony Stark agora fica imortal Homem-Aranha tá batendo como que nem uma gatiça morreu, não aguentou 1.50 sabia, agora eu vou lá voltar pro Tony Stark e falar que esse traje é uma merda olha só ele continua gritando galera coitado do Homem-Aranha vocês puderam conferir aí que ele infelizmente sofreu levando os tiros do Pato e essa armadura dele é boa mas não resistiu a algumas balas especiais mas eu espero que vocês tenham curtido e se divertido com essa brincadeira que a gente fez hoje aqui com esses heróis, incluindo esse Pato que é um personagem super divertido então tamo junto, até a próxima brincadeira valeu, falou e pui